Cachorro Não me chama não, você é minha gata, sou o seu vira-lata nessa vida de cão Me manda ir embora, se saio pra fora me chama de volta A coisa fica feia, me beija esta beia, me prende não solta Se faz difícil pra manter seu vício por me querer Se a gente faz amor é porque também sou viciado em você Pode me chamar de cachorro, tem problema não Entre brigas e beijos, entre mágoa e desejo, sim é nossa paixão Pode me chamar de cachorro, tem problema não Você é minha gata, sou o seu vira-lata nessa vida de cão Pode me chamar de cachorro, tem problema não Entre brigas e beijos, entre mágoa e desejo, sim é nossa paixão Pode me chamar de cachorro, tem problema não Você é minha gata, sou o seu vira-lata nessa vida de cão Se for pro boteco, não me deixa quieto, logo vai atrás Diz que o gás acabou, que o chuveiro queimou com desculpas banais Pela sua fama, meus amigos a chamam de mulher chiclete Pode me chamar de cachorro, tem problema não Entre brigas e beijos, entre mágoa e desejo, sim é nossa paixão Pode me chamar de cachorro, tem problema não Você é minha gata, sou o seu vira-lata nessa vida de cão Você é minha gata, sou o seu vira-lata nessa vida de cão Eita, programinha apaixonada demais da conta Vai ser bom destanto? Deixa eu mandar mais um recadinho pro pessoal que tá juntando os lacrinhos de cerveja aí pra nós Se você não quiser trazer aqui em casa pra me entregar aqui na rua João Tubi 208 Você pode ligar pra mim no telefone 999-717-610 Eu vou aí na sua casa buscar, tá bom? Abraço a todos vocês que colaboraram com a gente, com a sua audiência Muito obrigado, que Deus abençoe a todos E tenham todos uma ótima semana Sábado que vem nós estamos de volta aqui com mais um programa Acertar em Festa Fechando o programa Acertar em Festa de hoje Vamos trazer ele, o sonfoneiro dos mais apaixonados do Brasil Meu amigo, parceiro de futebol, Zé do Brejo Deixa cair, Dieguinho Tchau, gente!